A violência dos assaltantes deixou muitas marcas na cidade de Lusilândia. Marcas nas paredes e vidraças metralhadas pelos bandidos. Marcas nas testemunhas e reféns que viram a morte de perto. Os assaltantes chegaram no banco por volta de 8h30 da manhã. As testemunhas não souberam precisar se eram cinco ou seis assaltantes. Os homens estavam muito bem armados e já chegaram atirando. Os vigilantes do banco foram rendidos e espancados. Era dia de pagamento na cidade e a agência estava lotada. Os clientes e funcionários foram obrigados a se deitar no chão. O assalto durou quase uma hora. Os bandidos aguardaram o cofre que é automático abrir. Após roubar o dinheiro, fugiram em uma caminhonete. Eu vi eles correndo para baixo e outros atirando aqui fora. E eu assim, um bocado de gente assim deitada no chão. Aí eu fiquei logo ruim, ruim, ruim. Meu coração quase ave maria. Daquele jeito, não me esqueço nunca. Eles mandaram a gente sair tudo com a mão na cabeça. A gente tudo com a mão na cabeça assim, ó. Aí saí para fora tudo com a mão na cabeça. E ele botou um bocado dentro do carro. Pode entrar, pode entrar. Aí eu cheguei ali perto e ele disse que não era para mim entrar. Não, você não aguenta não, pode ficar aí. Vários clientes e o gerente do banco foram levados como reféns. Três policiais que estavam na delegacia da cidade chegaram no momento da fuga e trocaram tiros com os assaltantes. Houve perseguição e o carro utilizado na fuga foi atingido. Com os pneus estourados, o carro foi abandonado em uma estrada vicinal a 7 quilômetros de Lusilândia. No local, uma parte dos reféns foi liberada. Um dos assaltantes já estava morto e foi deixado para trás. O gerente do banco também morreu na troca de tiros. Ele foi atingido nas costas e na cabeça. Somente a perícia vai afirmar as circunstâncias da morte de Humberto Rodrigues. Ele tinha 50 anos de idade e trabalhava em Lusilândia apenas três meses. Uma testemunha também pode esclarecer como Humberto foi morto. Essa jovem estava no interior do veículo, ao lado do gerente, que caiu sobre os seus pés. Ela não consegue falar em estado de choque. Na carroceria do veículo, roupas e mantimentos dos bandidos. Os assaltantes, após abandonarem o carro, roubaram uma outra caminhonete de um agricultor e prosseguiram com a fuga. Um dos reféns foi obrigado a pular com o carro em movimento. Na localidade Piquezeiro, distante cerca de 15 quilômetros de Lusilândia, os demais reféns foram liberados. Os assaltantes abandonaram o veículo e fugiram a pé pelo mato. A polícia, utilizando o helicóptero, cercou os assaltantes. No final da tarde, mais um integrante da quadrilha foi baleado e também morreu. A polícia do Maranhão foi acionada e auxiliou na perseguição dos bandidos. Nós vamos fechar todas as fronteiras entre Lusilândia e São Bernardo, Madeiro e Santa Quitéria. As possíveis fronteiras nós vamos tentar fechar. Esse não é o primeiro assalto à agência do Banco de Lusilândia. O último aconteceu há cerca de cinco meses, exatamente no dia 5 de dezembro do ano passado. O Banco do Brasil não divulgou o valor levado pelos bandidos.